aqui ó no piso meu Deus tá temos mais dois quartos aqui um quarto de visita Nossa eu queria dormir nesse quarto aqui ó de frente da piscina isso é maravilhoso ó faltou arrumar cama em tomar cama e aqui temos a suíte massa Ah não essa suíte aqui tá muito mais realista galera olha esse negocinho aqui ó pim 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 esse negocinho aqui também é top mano nossa velho não mano isso daqui galera se o GTA 6 20 50 por tudo que isso daqui só 50 por cento vai ser já uma das coisas mais realistas o closet 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 é que não sei se coisa muito chique olha isso mano caraca velho ó mano do céu que absurdo mano que casona mano tá maluco galera olha isso mas que casa velho na verdade assim mano o que mais chama atenção aqui é o meu Nissan GTR o nosso famoso GTC posso abrir o GTC ah não dá uma tá ligado ali ó eita foca ó ó mano eu tô feliz mano não imaginava que os videogames poderiam chegar nesse nível olha isso o realismo não para não agora tô aqui em uma outra casa olha isso sente sua vibe estão escutando esse barulhinho esse é o barulhinho da chuva pessoal